Bom dia, rapa. E aí, peixão? Permesa? Aqui, ó, pra animar. São José dos Campos. Aí, rapaziada, mais uma The Life, caralho. Tamo aqui em São José dos Campos. Tô no SP ainda, vim fazer uns corre aqui, acabei ficando aqui. 15 dias na casa do camarada. A gente tá indo pra Suzano. Pra um evento na cidade. Tamo atrasado, como sempre. Mas tamo na estrada, valeu? Mais uma The Life. São José dos Campos. Tô na área, é nóis. O Demafa da Marca Pica, caralho, o rimenor. Chegamos, pai. Chegamos. Deve tá o quê? Uns 80 graus? Na sombra. Tô sendo otimista, né? Nossos atletas, como é que já tão? Chegamos em Suzano, rapaziada, pro Jam Suzano. Um evento aqui na cidade que os caras fizeram pra poder... Começou com a galera se organizando pra mostrar pro poder público a força que o skate tem. Tá na quarta edição, a gente foi convidado pra colar. É foda, é uma festa com fraternização. Tamo aí, né, pai? Eu dormi, os caras não. Tô super orgulhoso de mim, que eu não saí ontem. Eu mantei, mãe. Eu tô orgulhoso de mim. E é isso. Tô feliz. Chegamos, Suzano. O João ali monta o skate. Podia ter escolhido uma sombra pra fazer isso. Feijão vai dar o kick. Kickoso. Errou! Acertou, miserável. Agora chega, João. Porra, monta esse skate na sombra, cara. Meu Deus, mano. Os caras são muito faixa branca. Já ligaram, tá geral lá. Partiu. Guiado, tá rolando várias atividades aí. Comida, som ao vivo. Eu vou lá mexer a cabeça. Salve. Filho é o São José, cara. Chegamos, Babilô. Tá calor, pai? Segura aí, Fly. Sem comentários. Bastante, bastante. É, bandido. Você tá legal? Você está bem? Quando você vai? Tiramos aqui. Rolou, né? Bem-vindo. A Demapia, cara. Aos convites do pai. Bem-vindo pra Suzana aí, ó. Obrigado pelo convite, caralho. Tô junto, pô. Skate pra Skate. Ei! A White. E aí, esse maluco aqui, ó. Esse é um dos organizadores do bagulho. Fala aí do evento, pai. Esse é um evento feito de Skate pra Skate. Eu tava com uma ideia pra prefeitura construir uma nova Skate Plaza. Então, eu pensei aí. Eu tenho que mostrar que o Skate é forte. Criei a Dia Suzana bombando. Essa é a quarta edição. A gente acabou de receber uma vida oficial que dia 18 de abril a plaza vai ser construída. Vai começar a obra. Um ano pra fazer. Vai ter bowl. Vai ter área de street. Vai ter uma plaza sinistra. Todo mundo convidado. E é só o Skate que ganha. É isso aí, ó. Não fico esperando ninguém fazer nada, não. Valeu. Mete a cara e faz, caralho. Só pra todos os suzanenses aí. É nóis. É nóis, porra. Ô, Tentorim! Meu mano matemático, caralho! Nossa, caralho. Valeu. Ó, ó. Tá calor aqui hoje, meu filho. Tô fudido. E aí? Vão te ver, irmão. Também, mano. Ó, olha, irmão. Tem uma remática. Faz assim, ó. Ele Silva, caralho. Relíquia. Representando a firma. E eu representando a firma, cara. Entendeu? Conexão, como que é? Monstra. Relíquia. Meu. T-Skate. Sem palavras. Casas antigas. Há muito tempo. Por isso que é tio. Logo, logo o vovô. Ademar era menino. Ó, quem tá aqui. Quem chegou. Bandido. Ademar, que a caralho. Ó. O Léon pica, porra. Ademar. Chegou. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vinte. Só vinte. Dove louviado. Valeu. Valeu. Tá aí, mano. Cheguei na boca, tá ligado? Esse cara tá aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Música Música Ei, caralho, rola de trato, piado Aê, moleque, rola de trato, já subiu aí também, caralho Joga aqui, olha aqui, do lado Ah, não, só não posso cair na rápida, piado Partiu, pai Esse vídeo aí vai pra onde? Pra Demáfia Aê, manhã, rola de trato Caralho, tá rolando a dança ali, viado, pra dançar Aê, táxi, vou descer aqui Para o baró Valeu Valeu, irmão Ih, viado aqui Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Oi, high five Oi, high five Ai, ó, tô com inscrição, tô com o local aqui, ó, rapaz preta Salve, Tire Gang, Suzano Conexão Rio de Janeiro, tamo aqui Esse cara só bravo Tchau, tchau, tchau O que eu quero fazer na vida era um super saiyan, eu vou tentar ir super saiyan no filme. A gente não cria um irmão pra isso, não cria, não cria. A gente não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. A gente não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. A gente não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. A gente não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. O que eu quero fazer na vida é um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. O que eu quero fazer na vida é um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. o que eu quero fazer na vida é um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso, não cria um irmão pra isso. Vai, caralho! Eu! Ei, quem? Tomei uma banda, viado! Vem, vem, campeão! Segura! Caralho! Caralho! Até mata, caralho! Salve! Vai o Alves, mano, e seu dólar, hein? Rodrigo Pozal! É, mano, é bom ficar uma casa! Estala o Boró! Estala o Boró! É, mano! É assim, velho, vem com o dinheiro! Meu Deus, a gente custou uma venda, mano! Da hora, hein, professor! Tá passando, velho! Da hora, satisfação! E o Gabriel Fortunato! Você vai nessa, você vai com os caras! Eu vou fazer, eu vou fazer! Entenderam? O que que tá passando? Dá um papo! Olha o Demarca aqui! Então, o campeonato nunca para, vocês estão ligados! É 24 horas! Praticamente é uma rave de skate aqui, ó! Mano, salve pro Vermelhão aí, ó! Tamo junto, Demarca! Salve Vermelhão! Aqui, ó! O Demarca! Esse aqui é o Menor e o Golden Era de Suzano! A Demarca é coroio! Ai, mano, a luz acabou, mano! A luz acabou, mano! Todo bom! Mauro Moraes! Vamos ver qual vai ser! Todo mundo se divertiu! Todo mundo se divertiu! Tudo bacaninha! E aí, Johnny! E aí, Vinicinho! O que que você acha, mano? Pra mim tá bom! É o seu? Não! A real mesmo! Ei, tira uma foto aí! Tira uma foto! Tira uma foto aí, tô! Tira uma foto aí, tô! Tem um salão de paz aí, todos vocês que estão esperando! Então é só, mano! É muito difícil fazer isso acontecer, a Prefeitura não colabora, ela tem como fazer som! Enfim, mano! Tem que ficar chorando aqui não! Eu amo o skateboard, eu faço por vocês, faço por nós, sabe? Porque não tem nada de qualidade aqui na região pra gente. A gente precisa de lazer e cultura, mano. Skateboard é vida, certo? Valeu Pokémon, me ajudou aí pra caramba. Mauro, valeu Foto, valeu Ademar, valeu Carlão, valeu Sinho, valeu Ala, valeu Cabeça, valeu Johnny, valeu Fê, enfim, mano. Todo mundo alemão da Qualys fortaleceu desde o primeiro evento. E o Carlão? E o Carlão? Ademar, cara. Não, então tá decidido assim, vocês que não tem o resultado da eliminatória, eu acho mais justo também, certo? Premiação, caralho. Premiação, pai. Obrigado. Carregado, hein, tá regado. Se meter a mão, segurança quebra, hein. Chega aí, Pablo. Chega aí. Olha o tamanho do mano. Mas que de rir do bravo, cara. Aê, meu amor. Cadê, Máfia? Cadê, Máfia? Cadê, Máfia? Cadê, Máfia? Salve de palmas aí, mano. Que aqui é atitude, entendeu? Cadê, Máfia? Que aqui é atitude, entendeu? Olha, Johnny. Boa, boa, Raipa. É isso aí, hoje sim, cara. Meu amor. Meu amor foi anunciado na marca. Qual o nome da marca? Street A! Leonor acabou de ser anunciado na marca, parabéns! É isso aí mano, seja bem-vindo! Então, pra quem conhece a marca, o lema principal da marca é da rua pro mundo. E é isso que eu desejo pra você. Você sai das ruas do Suzano e ganha as ruas do mundo. É isso aí! Caralho, até chora! Obrigado, meu irmão! Obrigado, meu irmão! Obrigado, obrigada a todos vocês! Obrigado, Ana Monta! Obrigado, Mauro! Obrigado, vocês são pessoal do Sol DJ! Louquinhas, Todd, Roger... E a demófia! O que você tá ligado? Meu rap é de história! Ae, o barbie é louco! É skateboard! Sega! Tem os modernos, tem os rock'n'roll, tem os rap, tem os yo! eu quero ver quem vai chegar! É forte cabeça! Hop! 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 Hop!您imu! Boa! 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 Boa!